Mano, deixa eu falar pra você, acordar cedo pra trampar, ninguém quer, mas pra andar de skate Rapaziada, suave, vem, seguinte, hoje tá indo lá pra pista de skate, e hoje o bagulho vai ser da hora, hein, véi Hoje tá cedo, tempo em nublado, como sempre, não tá chovendo, e também não tá céu azul, ó Tá mais ou menos, mas vamos lá, né, o André já tá querendo fazer uma trick já, vamos ver o que ele vai fazer Epa! Bom, chegamos a cá, estamos aqui na pista e o sol também já sumiu O cara aqui tá tomando suas toxinas As ideias, ó, o solzinho tá mais ou menos, não tá muito bom não Mas já, né, por enquanto só tem um andando de skate A pista moiada, vamos nadar ali Vamos lá É, véi, vamos aquecer, vai, vamos aquecer Kiko, Kiko, rá, rá, rá Ai, cala-se, 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 você me deixa... Pode ser um 180 ali na rampa mesmo É, um aéreo Vai, depois, vamos! Vai, depois, vamos! E aí E aí E aí E aí E aí Só que pode filmar nesse vídeo. É, porque dá pra tirar print. Eu gravo em câmera lenta. Que eu fique. Tá bom, então eu vou ficar aqui então. Vamos lá. Oh, shit! Mais um tomo record! O monstro chegou. E aí, André? O monstro chegou. E aí? Suave? Hoje tem que rolar, né? Aí sim, hein? Se não chover, né? Você não chegou junto com a chuva não dessa vez. Rafa vai colar também. Rafa vai colar aí também. Enfim, por isso que está fechando o tempo. Milagre, né? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí também? Belezinha? Suave? E aí? 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 Oh! Oh! Quais? Oh, meu! Woo! 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 Ah, quase. Vou acertar essa p***. Já falei. Uma velhinha. Uma velhinha. Taca a velhinha. Taca a velhinha, taca a velhinha. Taca a velhinha, taca a velhinha. Não, é parecendo. O cara vai mandar um minuto, né? Truncate. Truncate? Truncate. Bora nele. Vans, tia. Vans, paga nós. Paga nós, Vans. Paga nós, Vans. Aí. Pô, valeu. Quase, quase. Mano, quando eu conheci o Yuri, velho, ele já andava pra c***, velho. Eu conheci, mano. Oi, o Yuri, você conhece o pacote, ó. Conheci ele se faz uns 5 anos, mano. Vira pra você. E aí. E aí. E aí. E aí. Só faltou essa. Vou botar a minha agora. Nice, nice. Cumprimento os caras também, né? Vai, vai. Oh, f***. Oh, f***. Oh, f***. Ai. Desculpa, moça. Nossa, agora deu sol, hein? Finalmente, velho. Não vinha sol. Mano, olha como eu tô suado, velho. F***. Nossa Senhora. Ai, tô morto, velho. Mano, hoje eu esqueci minha garrafa d'água, velho. Ainda meio que os caras trouxeram. Porque senão eu tava f***. Vai Zorba, Zorba. Vai Zorba, vai Zorba. Vai Zorba. Vai Zorba. Vai Zorba. O que é quebrou? Não quebrou muito! Mostra aqui Quebrou não, isso aí é só um lasquinho Abre uma boquinha Só uma lasquinha Quebrou não Quebrou nada Só um pozinho que para É só passar um super bom, dorme Espera aí, espera aí Quantos tipos você já quebrou esse ano? Esse ano? Fala bem pertinho Esse ano? A gente está em fevereiro Dois Já foi um só Um só? Um só Agora e no ano passado Dois meses do ano passado Dois meses do ano passado? Uns três Não, fala o ano inteiro O ano inteiro? Uns oito Eu tenho uma foto no Instagram com esse shape aqui Não sei como ele está durando Mano, está a maior foto esse shape com você Eu já troquei uns 20 shapes A lixa é errada, os caras colocaram errado Eu já troquei uns 20 shapes É, é, é Vai Tchau 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 Não é muita coisa Mas para quem sabe sabe que é sofrido A sensação de aciter é maravilhosa Joga minha Frases do Gas A vontade. Já era, tá bala. VG, c***. Certinho. Passando a veia. Passando a veia. Passando a veia. Passando a veia no metal. Tá contente com o Fibo? Não, não tem problema não. Passando a veia. Quase. Dá um grito que você acerta. Seguinte. Cabana bateria 5%. Esse foi o rolê de hoje. Infelizmente não deu para o Gabriel acertar. Se ele acertar eu vou colocar no final do vídeo agora. Beleza? A rapaziada que participou do vídeo. Manda um salve aí. Galera. Aí sim, aí sim, carai. Tchau. Vai, vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti